e deixar o seu like e compartilhar né essa live com maior número de pessoas também se você não está no grupo das lives entre no grupo das lives para que você quando nós quando nós entrarmos ao vivo automaticamente você vai ser notificado eu tenho assunto aqui para tratar irmãos eu não sei se você já viu esse vídeo é um uber foi num depósito lá no rio grande do sul né e ele vai denunciar sobre o descaso e com as doações num negócio lá do governo e tem que tomar cuidado para essas coisas mas é a gente viu aí que foi inaugurado né oi é e eles inaugurar as casas né a cidade provisória mas olha só esse vídeo irmãos olha olha esse vídeo pessoal vim trazer umas senhoras que trabalham voluntárias aqui nos pavilhões da serra cara olha aí cara não me contando caminhos vamos lá ó isso aí que vocês estão vendo é água olha a quantidade de água os galpões estão lotado de doação eu tô aqui dentro falei água jogada no chão o caminhão do exército ali palhaçada cara olha aí meu leite cara leite tá louco tá hoje dia 26 do 6 cara 2024 olha aí cara você é para tá ligando para o pessoal para o povo cara e olha lá e olha lá ração que você tá vendo lá dentro é ração ó olha aí ração de cachorro de dentro ali ó olha lá e puta merda cara e fala palavrão aí não é tudo ensaculado aí ele vai por se põe precisando rapaz e olha olha aí veja o tempo que ele já andou o cara olha isso aí tá água e água e roupa e roupa e roupa e roupa cara dentro de uma roupa olha lá ó os galpões estão lotados lotados estragando cara pela madrugada meu tudo isso aí água mineral cara e olha lá e olha o tempo que ele já andou meu irmão olha o tempo que ele já andou ele já tem um aqui é o hélio agora ele tá água mineral água mineral tudo jogada meu isso é um absurdo cara um absurdo olha só tá dando a volta aqui ó olha lá a quantidade olha isso aí tudo água mineral cara e olha 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 você consegue ver lá dentro lá ou a quantidade de coisas de roupa não dá pra enxergar pilha tu tá louco aí vai andar mais ô meu é um descaso do caralho vão se fuder tá louco tch perdão pelo palavrão dele aí chegou e tem mais uma carreta que chegou agora ali, meu olha a quantidade, irmão olha a quantidade de doação nesse lugar muita coisa, cara olha, não tem noção que tem água mineral jogando, estragando aqui, cara jogando no pátio sacolões, sacolões de comida meu é triste, cara é de chorar, deve chorar o que eles estão fazendo, cara isso aí é uma pilha, cara tudo é água mineral, tudo é água mineral pelo amor de Deus, que absurdo é triste que me pariu e não distribuíram isso aí, cara é muita é muita maldade, né que é assim já voltou à normalidade já tem água na torneira então, pra que que nós vamos agora, veja bem o que que vão fazer com isso daí porque, por exemplo se a gente doou que o povo doou é pra doar para o povo só que, veja bem tá tudo armazenado roupa ração comida e a quantidade e a quantidade de água no chão quer dizer veja que a água é tanta que eles não guardaram dentro eles estão deixando a água toda fora né é é muita crueldade é muita maldade isso é a minha visão é muita maldade não pegar e distribuir né não pegar e distribuir e essas essas doações é muita coisa é muita ó, eu vou soltar aqui só pra vocês terem ideia a volta que ele dá é essa lateral ele vai fazer um U e em volta de todo lugar tem doação de água ele vai mostrar olha aí essas aí tá tudo mal empilhado e mal colocado aí aí ele vai mostrar o outro lado e pasmem é galpões do governo isso aí não é privado é muita coisa né olha lá as ações do cachorro olha lá um monte de coisa e imagine se tiver comida aí dentro se tiver comida irmão comida enche de bicho você tá vendo o morro olha aí agora ele vai virar ó aí vai fazer o L olha a quantidade olha lá as roupas ó roupa 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 então o que que eles estão o que que eles estão dizendo que tudo é isso daí todos esses galpões e locais aí estão abarrotado de doação é isso irmão Renato olha lá agora agora vai fechar o U ó é a última a última olha só é galpão dos dois lados vocês estão vendo ó agora ele vai olha aí ó olha a quantidade de roupa de coisa dentro desse galpão olha isso olha aí ele vai continuar ó aí ele fecha o U é um U né é muita coisa e aí eu vou dizer algo pra vocês irmãos isso daí é um centro de distribuição olha a quantidade de água a quantidade é um centro de distribuição ele fala no começo aqui deixa eu cara olha aí cara as nove me contando o caminho eu não tava aqui cara tô aqui dentro ele vai dizer o local aqui ó pessoal vim trazer umas senhoras que trabalham voluntárias aqui nos pavilhões da CE pavilhões da CE é esse o local que tá pavilhões da CE e aí ele vai mostrar aí a quantidade de coisas que estão aí dentro e eu vou dizer aí o que me chama atenção né a gente tá olhando pra um local que tá abarrotado de coisa vocês não tem noção a quantidade de coisa que tem no Rio Grande do Sul que não foi distribuído por duas coisas primeiro porque as coisas já estão voltando à normalidade segundo porque existe uma ideia de não dar mesmo né e a gente tá dentro de um governo socialista comunista que quer ajudar o pobre né ah pastor mas é muita faz um cria uma um coloca o povo vender água no sinal a um real esvaziaria isso rapidamente e geraria renda para as pessoas pagarem aluguel você tá entendendo você tem muita coisa para fazer com isso né você pode fazer as pessoas virarem empreendedores se a pessoa pegar o jeito do negócio ela pode começar a vender água no sinal e ganhar dinheiro tendo fiscalização do próprio governo você vai receber 30 garrafas de água você vende vamos vender a 10 centavos cada uma depois que vender traga abra um bazar vamos vender roupa olha a quantidade de roupa mas eu tô falando que isso é um local um local de de doação um os galpões dos dois lados lotados de doação você vê que a água não está dentro dos galpões que eu acredito que é não pra não ocupar espaço dentro dos galpões não ocupar espaço dentro dos galpões olha a quantidade de água amém amém guardião da fé Deus abençoe vai na benção e aí irmãos foi inaugurado no Rio Grande do Sul né a primeira cidade olha aí o Rio Grande do Sul inaugura a primeira cidade provisória para 630 pessoas né um abrigo com 630 vagas foi inaugurado nesta quinta-feira em Canoas na região metropolitana de Porto Alegre começou a receber pessoas que perderam suas casas durante a enchente de maio agora olha aqui ó construído pelo governo do Estado em parte seria com diversas entidades centros humanitários de acolhimento o recomeço será administrado pela organização internacionais para as migrações das Nações Unidas e vai servir como moradia provisória dessas pessoas enquanto aguardam as casas definitivas anunciadas pelo governo federal coitado do povo a prefeitura de Canoa selecionou os ocupantes desse abrigo que já começaram a se mudar até o dia 15 o abrigo deve estar completo a iniciativa faz parte do plano do Rio Grande do Sul que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes ações emergenciais ações de reconstrução e planos para o futuro queremos casas definitivas para essas pessoas mas até lá precisamos garantir cuidado carinho e atenção afirmou o governador Leite estamos buscando dar dignidade e estrutura para que essas pessoas estejam em melhores condições embora ainda não seja o ideal e é mais um passo diz antes de se transferir para os abrigos as pessoas estavam em espaços como galpões e centros de tradições gaúchas ginásios esportes salões paroquiais locais inadequados mesmo para moradia provisória segundo o governador estamos propiciando agora uma estrutura qualificada bem organizada e com equipes técnicas contratadas para dar um suporte às famílias por um período de até que sejam construídos casas definitivas então está aí agora eu quero mostrar algo para vocês deixa eu ver aqui uma matéria uma matéria muito interessante esse local aí que eu mostrei para vocês esses galpões fica em Eldorado do Sul Eldorado do Sul enquanto aqui no Brasil veja bem o negócio foi em maio e as casas provisórias foi entregue ontem né deixa eu ver se tem imagens mais olha aí olha aí irmãos essas são as casas provisórias o que que parece seja sincero o que que parece parece um campo de concentração com certeza cada um vai ter um 4 não sei se tem banheiro né dentro dessas casinhas mas pelo menos essas pessoas não ficarão aí em ginásios no chão em abrigos mas eu quero mostrar algo para vocês eu quero mostrar algo para vocês é olha o que que a China está fazendo na África só para você entender que quando eles querem eles conseguem não olha isso daqui como a China constrói 20 mil casas na África olha o tempo ali ó em apenas 72 horas é isso mesmo que você está lendo projeto impressionante realizado pela China visa combater a crise habitacional na África do Sul em um feito impressionante a China conseguiu realizar a construção de 20 mil casas na África do Sul em apenas 72 horas o empreendimento gigantesco faz parte de um projeto urbano de grande escala conhecido como John Doob com um investimento de 300 milhões de dólares a iniciativa além de realizar a construção de casas para 100 mil pessoas destaca a capacidade de planejamento e execução da China e reforça a cooperação entre dois continentes de acordo com o vídeo do canal Elite Global o projeto é John Doob é o maior de seu tipo realizado na África do Sul abrangendo centenas de hectares a construção foi finalizada por um empréstimo chinês e executada por uma empresa chinesa especializada em infraestrutura o sucesso do projeto não só surpreendeu a população local mas também chamou a atenção global pela rapidez e eficiência e aí por que a China investiu na construção das casas na África do Sul e aí fala aí da ideia né irmãos é que são kits as casas lá são kits de encaixes e rapidamente rapidamente faz mas só para você entender se a China construiu 20 mil casas em 72 horas na África do Sul isso quer dizer que nós já temos tecnologia aí para é é tecnologia que eu tenho vídeos aqui irmãos vocês se lembram dos hospitais né que o dragão vermelho construiu nos campos no tempo da enfermidade lá e eles constroem é muito rápido se eles quiserem isolar qualquer lugar do mundo ou construir um local para isolar pessoas eles constroem rapidamente olha só esse vídeo aqui eu vou tirar o áudio olha só esse vídeo isso aqui é lá no dragão vermelho são casinhas ó tá vendo olha olha a quantidade olha isso isso daí já são locais pronto para algum projeto aí ali dentro tem um banheiro e um quadro é tipo uma kitnet que a pessoa pode ficar ali aí a minha pergunta é para que eles têm uma infraestrutura dessa para que que eles têm uma infraestrutura gigantesca olha o tamanho disso pronto isso aí são coisas prontas aí as pessoas acham né porque eu sempre digo né que eu estou falando das casas que foi feita ali muita vez nem se compara a qualidade dessas casas aí mas tá mas pelo menos construir um local para as pessoas morarem mas o que eu quero que vocês entendam irmãos eles constroem isso daí em semanas em 72 horas eles construíram 72 horas eles construíram na África 20 mil casas é muita casa então o que que o que que é isso são painéis que vão se encaixando e rapidamente eles constroem as casas mas olha o tamanho do negócio aí é muito grande é muito grande no way ó isso daí foi numa das quarentenas lá que eles soltaram esse balão para assustar o povo lá tipo um super herói mas a bíblia diz que quem não se submeter ao sinal da besta vai ser morto ou vai para isolamentos como esse que você está vendo aí ou se submete o sistema ou você vai ser isolado você não pode viver no meio da população porque você é um perigo por não concordar com o que a gente propaga e o que a gente diz né então já tem locais preparados a gente tem nos Estados Unidos né os campos de concentração da FEMA irmãos não é teoria é uma realidade e você vê as casas que o Eduardo Leite construiu ele deu para a ONU administrar olha os globalistas por trás então ele deu para uma agência não governamental ligada à ONU para controlar as casas que foram construídos construídas é no Rio Grande do Sul então aconteceu a catástrofe eles construíram e deram para a ONU nos Estados Unidos tem a FEMA e aí eles dizem que esses locais que tem trem que leva as pessoas até esses locais é por exemplo se acontecer uma catástrofe em algum lugar eles têm os abrigos para as pessoas morarem mas os campos de concentração da FEMA na minha visão serão usadas no período tribulacional em que as pessoas que não se submeter ao governo mundial ao governo do INICO elas serão isoladas as pessoas que não aceitar a democracia serão isoladas irmãos nós por não acreditarmos nessa democracia nós estamos sendo silenciados na internet a extrema direita é um perigo para a democracia quer dizer daqui a alguns meses você se posicionar contra essa democracia diabólica você vai ser totalmente isolado e ainda eles vão querer fazer lavagem cerebral na sua cabeça porque você é um louco um teórico porque você é um fascista porque você é um um demônio que não quer aceitar a nossa liberdade ou a nossa libertinagem é só Deus né é só Deus mas o que eu eu fiquei admirado aí com a a rapidez da construção das casas aí na na África e essas 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 casas que são construídas é lá no dragão vermelho é a velocidade que eles constroem então é muito rápido para eles construírem um local para isolar a população eu vou repetir é muito rápido para eles construir um campo de concentração para a população é só Deus né meus irmãos se você não é inscrito no canal no canal tirando o véu e você receber o link aí se inscreva deixa seu like se você quiser contribuir ao vivo contribua né nós precisamos da sua ajuda você que mora em outro país tem dificuldade de enviar dinheiro eu peço que vocês se inscrevam e nos ajude através do superchat se quiser se tornar membro fique a vontade fique a vontade glória Jesus a gente tá a gente tá vivendo um momento tava conversando agora com a missionária Raquel né antes de começar a live que a gente tá vivendo uma grande uma grande avanço tecnológico a gente que grava vídeo todo dia tá aparecendo recursos pra você gravar vídeos que são assustadores né assustadores então a gente vê que a tecnologia eu falei pra missionária Raquel agora que daqui um dia você só vai você só vai só um minuto colocar a sua voz e automaticamente a sua voz vai ou eles vão criar o teu avatar e o vídeo vai sair você vê que já existe isso existe contas no instagram e no tiktok que são avatares que tem milhões de seguidores e o que que é isso irmãos são fake news então as pessoas seguem curte compartilha conteúdos de avatares que já são inteligência artificial pura a imagem a voz a maquiagem o comportamento é tudo feito por inteligência artificial e as pessoas acreditam que aquela postagem é uma pessoa e é verdade olha que perigoso esse caminho que nós estamos trilhando por que é perigoso porque a gente está caminhando uma sociedade que ela está acreditando que a mentira ou a inteligência artificial é a verdade e já existe uma pesquisa dizendo que quem vai influenciar os futuros influenciadores digitais não serão mais pessoas mas avatares quer dizer então o que que eles estão dizendo que a inteligência artificial vai influenciar a humanidade a inteligência artificial é que vai influenciar então imagine que é a a mentira é que vai e aí as pessoas vão pensar mas é uma pessoa é um avatar vocês estão entendendo o que eu estou falando então é é complicado né é complicado por quê porque muita vez você está vendo algo que parece real mas é uma verdadeira fake news Deus abençoe meu Alexandre ainda não ainda não então a gente está está vivendo esse momento aí de uma mudança comportamental assombrosa né tudo pronto hoje pra você eu comprei um livro aqui tô lendo até quero indicar esse livro é do Jesus Cop né chega de regras é muito interessante esse livro que ele fala né sobre as pessoas ainda não não compreenderam não é um livro que vai contra a santidade é um livro na verdade que te leva a santidade não por uma obrigação mas por saber que é salvo então as pessoas elas entram na salvação e não sabem o que já são salvos já são herdeiros já são mais do que vencedores e elas acham que é pelo seu comportamento que elas vão se tornar abençoadas e elas se esquecem que são abençoadas e o seu comportamento não pode ser um comportamento por interesse mas um comportamento por amor olha só o nível né um psicólogo é Larry Carab o nome né ele é ele é um psicólogo americano doutor Larry e ele entra nessa nessa neura porque muitos cristãos não entendem quem são em Deus você já é filho de Deus você já é herdeiro do reino de Deus você é um príncipe uma princesa no reino mas muito se comporta como um plebeu ou como um mindingo nesse reino é catando migalha meu Deus eu ouvi algo hoje muito forte no meu devocional a mulher cananeia olha só quando eu sei quem eu sou em Deus eu sei que eu sou filho de Deus e herdeiro do reino de Deus e eu tenho direitos e privilégios e obrigações dentro desse reino agora presta atenção a mulher cananeia quando Jesus diz olha o poder que você tem você não sabe Jesus olhou para ela e disse mulher não convém pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos parecia uma ofensa Jesus chamou ela de cachorrinho eu não vou dar o pão dos filhos aos cachorrinhos quer dizer o pão dos filhos é aqueles que estão assentado com ele é aqueles que merecem aqueles que tem mérito de comer o pão e Jesus dizia eu não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos aí a mulher se humilha e diz mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu senhor meu Deus presta atenção no que eu vou falar aqui Jesus olhou para ela e disse mulher grande é tua fé e na hora a filha dela foi liberta do demônio na hora agora veja bem o que ela pegou não foi o pão o que ela pegou foi migalha e se migalha gera libertação imagine você comendo pão é só quem é espiritual para entender isso daqui se a migalha que caiu gerou a libertação da filha da mulher cananeia imagine quem está sentado na mesa comendo pão é forte ou não é isso e tem muita gente comendo migalha e recebendo milagre de migalha porque não entende que tem direito de sentar na mesa e para você sentar na mesa você não precisa ter uma credencial para você sentar na mesa e comer pão de filho você já tem o direito de sentar na mesa mas você se comporta como um cão que prefere comer migalha meu Jesus é tremendo isso é tremendo por quê porque as pessoas elas entram no reino e elas acham que tem direito de algumas coisas pelo seu posicionamento e elas não tem direito pelo seu posicionamento elas tem direito porque elas já são filhas são filhos são príncipes e princesas no reino de Deus irmão tudo é nosso nós temos acesso a muita coisa e muita gente não sabe o acesso que tem é aquela história irmãos é aquela história é a história verídica de um homem que comprou uma passagem no cruzeiro e passou fome durante a viagem toda ele comprou a passagem entrou na cabine saia para fora mas ele achava que a comida do cruzeiro ele ia ter que pagar no cruzeiro marítimo e daí nos últimos dias eu acho que no último dia da viagem ele descobriu que o bilhete dele dava direito a ele a tomar café da manhã almoçar e jantar a compra da passagem incluía alimentação e ele não sabia isso é muito crente que entra na salvação e não sabe o direito que tem você tem direito de tomar café almoço e jantar mas você não come porque você acha que não tem direito nenhum aí se satisfaz com migalha vocês estão entendendo se satisfaz com migalha sendo que você pode estar comendo pão de filho mas se satisfaz com migalha e milagre a migalha gera milagre veja a migalha que ela recebeu gerou a libertação da filha dela a migalha que ela recebeu gerou milagre que ela esperava agora imagine aquela mulher sentada na mesa comendo pão de filho irmãos nós precisamos entender quem nós somos em Deus e quando você entende isso quem você é você é filho e herdeiro do reino de Deus isso te traz uma segurança uma paz uma alegria que nada nesse mundo se compara quando você sabe quem você é você não precisa de aceitação de aplauso ah fulano está falando mal de você o problema é dele eu não sou o que ele está falando ah fulano está falando mal da sua mãe eu sei quem é minha mãe eu quero que ele seja abençoado mas isso não eu sou de verdade porque eu sei quem eu sou eu sei em quem eu tenho o crime agora o problema hoje as pessoas elas não sabem quem são e é por isso que elas ficam atrás de aceitação tem muita gente mendigando a tensão mendigando o sentimento no nosso meio porque fica mendigando a tensão mendigando sentimento afetividade porque não sabe quem é porque não sabe quem é não sabem então quando você sabe quem você é o que os outros dizem eu deixo de dizer não interfere em nada na sua vida nada porque eu sei quem eu sou eu sou filho de Deus eu sou herdeiro do reino de Deus o meu nome está escrito no livro da vida eu sou um cidadão do céu eu sou peregrino e forasteiro na terra eu tenho eu sou herança e o meu irmão mais velho é poderosíssimo ele tem poder no céu e na terra o governo do mundo está na mão do meu irmão mais velho acabou e se eu viver debaixo de um propósito nesse reino Deus vai me acrescentar a vida espiritual a vida financeira o equilíbrio sentimental mas tem muita gente se comportando como cachorro e comendo da migalha dizendo ah, suficiente se olhar pra mim com o teu olhar de misericórdia me der uma migalhinha tá bom olha só é igual o irmão do filho pródigo eu queria um cabrito pra me alegar sendo que tem o direito do bezerro tem direito do bezerro mas ele quer um cabrito sendo herdeiro de tudo o pai disse pro filho tudo que eu tenho é teu o que o pai disse você nunca me pediu uma festa você tem o direito de pegar um novilho mas você prefere um cabrito pra se alegar com os teus amigos o que o pai tá dizendo você não sabe quem você é você é o meu herdeiro você tem o direito a tudo mas você não pede você não desfruta você não se assenta na mesa você não me serve por amor você nunca me pediu uma festa por isso nunca teve tendo direito não sabe o direito que tem podendo comer o novilho ele preferiu eu queria um cabritinho só se eu me desse um cabritinho pra me alegar com os meus amigos eu tava feliz ele tinha direito de tudo na casa do pai ele podia dar festa mas ele queria um cabrito e ele ficou indignado pelo pai dar o novilho pro irmão que voltou irmãos vamos sair a gente precisa sair deste evangelho de de pequeno esse evangelho mesquinho e precisamos entender o que é entrar no reino de Deus você faz pai de um reino esse é o tema do nosso jejum esse mês amanhã é o quinto dia do nosso propósito né nós estamos falando sobre priorizar o reino de Deus priorize o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas glória a Jesus meus irmãos se você não participou de nenhum dia do jejum o nosso jejum vai terminar o nosso jejum vai terminar segunda-feira segunda-feira termina o nosso jejum então você pode fazer esses três dias de jejum o jejum começa a hora que vai dormir até as seis horas da manhã então o jejum é se abster de alimento para mortificar a carne e vivificar né o espírito e está uma benção o nosso jejum se você puder entre no jejum amanhã domingo e segunda faça um propósito diante de Deus faça um propósito diante de Deus se aproxime de Deus intensifique a sua busca pelas coisas de Deus isso é prioridade nos dias que nós estamos vivendo e também irmãos não deixe de nos ajudar não deixe de nos ajudar no projeto arrependa-se esse mês nós assumimos o compromisso da Kombi em Fortaleza o pastor Carlos Vieira e já a Kombi está sendo muito bem usada para a glória de Deus o pastor Carlos Vieira fez evangelismo todos os dias de rua essa semana todos os dias ele fez evangelismo o pastor Edivando fez o projeto arrependa-se em Fortaleza amanhã nós temos o projeto arrependa-se nos ribeirinhos da Amazônia com aula de música culinária e artesanato e é dado lá o alimento para as crianças está tendo o projeto arrependa-se na Angola e dia 10 nós vamos mandar oferta para os 15 pastores que estão lá que vai receber 10 dólares 15 dólares cada um e não vou pregar hoje e aí eu peço a todos que nos ajudem irmãos porque eu acredito que a gente já está caminhando para fazer mais do que fizemos em 2023 esse ano ainda tem o Natal missionário além do Natal missionário esse ano ainda tem os moradores de rua agora que a gente vai fazer por esses dias um trabalho de distribuição de toca e meia para moradores de rua tem o Natal missionário vai ter o Acampa Kids no Amazonas como a gente fez no ano passado a gente vai levar no mínimo 200 crianças para um sítio para participar lá do Acampa Kids infantil em Benjamin Constante no nosso sítio lá do projeto arrependas então tem muito trabalho para executar a obra é muito grande e tudo isso tudo depende de recursos tudo depende de recursos então faça parte dessa você faz parte orando contribuindo deixando like em like tudo isso nos ajuda mas principalmente irmãos ore para Deus tocar no coração eu acredito que em setembro eu vou no Rio de Janeiro mês de setembro em agosto eu vou ter que ir no Amazonas eu vou fazer o seminário para a família no Amazonas em agosto lá no projeto arrependa-se Amazonas e em setembro eu vou no Rio de Janeiro irmãos nós temos uma missão para com o mundo e se Deus tem te dado recurso use recurso na obra de Deus e ore para Deus levantar mantendedores irmãos fiéis que nos ajudem mensalmente para que a gente possa expandir e fazer mais pelo reino de Deus amém deixa eu orar pela sua vida amanhã seis horas da manhã nós estaremos aqui ao vivo para a glória de Deus Senhor muito obrigado por mais essa live por mais esse momento abençoa teus filhos de uma forma poderosa continue glorificando teu nome sobre a nossa vida nossa existência tu és o dono de tudo dono da vida o Senhor tem nos mostrado pai o que está acontecendo o que vai acontecer mas que haja um posicionamento da nossa parte como filhos e herdeiros do reino e Senhor abre a nossa visão e nos dá discernimento espiritual nesses últimos instantes a tua igreja na terra abençoa o fim de semana da tua igreja do teu povo e continua pai falando conosco em o nome de Jesus amém amém meus irmãos amanhã seis horas da manhã nós estaremos aqui domingo seis horas da manhã e domingo a noite trabalho normal eu vou em Barueri amanhã pregar a palavra de Deus e mas eu vou amanhã eu vou é cedo eu vou fazer o jejum e já vou para o aeroporto e domingo após o jejum de manhã eu já volto para casa e eu acredito que uma hora da tarde já estou em casa eu vou num evento amanhã pregar em Barueri hein Serjão vai lá dá uns glória a Deus comigo em Barueri em nome de Jesus é uma agenda que eu tinha mas vai continuar normal e não vai interferir em nada eu só vou em Barueri amanhã e domingo eu já estou em casa em nome de Jesus amém Deus abençoe a todos de uma forma poderosa em nome de Jesus eu sei que é longe Serjão Deus abençoe Deus abençoe a todos